Salve, salve pessoal, eu sou o Austin Luiz, repórter do canal Momento Verdadeiro. Neste vídeo trago informações sobre uma treta envolvendo a cantora Anitta e o jornalista Léo Dias. Léo andou fazendo revelações chocantes sobre a Poderosa. Deixa seu like aí e inscreva-se no canal e ative o sino, assim você será notificado sempre que tiver novos vídeos no canal. Sem mais delongas, vida dos famosos é um assunto recorrente aqui no canal. São tantas coisas que rolam neste mundinho e longe do que muitos pensam, nem tudo é glamour. Quem não conhece o polêmico colunista Léo Dias, com passagem pelo jornal O Dia, pelo programa Fofocalizando do SBT? Pois é, o Léo, que vive envolvido em várias tretas com os famosos, andou soltando o verbo sobre a funkeira Anitta. Recentemente, ele fez algumas revelações realmente bombásticas. Não é de hoje que o jornalista vive em clima de guerra com a funkeira, a quem se refere como um ser do mal. Léo diz que Anitta não tem perdão, porque ela o prejudicou, interferindo em sua vida profissional. Ele alega que Anitta está por trás da demissão dele do portal UOL. Em entrevista recente ao canal Cortes do Rica, do jornalista esportivo Rica Perrone, Léo Dias disse que Anitta queria prejudicar a atriz Marina Rui Barbosa. Anitta queria que ele detonasse a atriz global e revelasse que ela tinha transado com o ator José Loreto. Segundo Léo, Anitta queria prejudicar a Marina Rui Barbosa por pura maldade e por inveja. Anitta é invejosa de acordo com o colunista. Por tudo que Anitta fez, Léo Dias acredita que ela vai pagar, que sua carreira como cantora está em decadência. Será? Mas não é só Léo Dias que tem problemas com a cantora. O economista Rodrigo Constantino está movendo um processo contra Anitta. Ele quer ser indenizado por danos morais e materiais e ainda pede que a cantora seja obrigada a fazer uma retratação pública. O economista afirma que a artista se aproveitou de uma situação e apoiou uma campanha difamatória para fazer insinuações sobre a sua filha. Anitta pesa contra Anitta os prints de suas declarações no Twitter em novembro do ano passado. Inclusive, Anitta já foi citada nesta ação no dia 8 de fevereiro, mas ainda não apresentou sua defesa. Desde março, a poderosa está em Miami, nos Estados Unidos, e já foi vacinada contra a Covid. Eu fico por aqui. Volto em breve com mais notícias. Deixe seu like aí para ajudar o canal. Participe com seu comentário. A sua opinião é importante. Eu volto em breve com novos vídeos.